Pessoal, vamos falar sobre a invasão de um conjunto habitacional lá no Pernambuco pelo pessoal do MST. O pessoal entrou, invadiu o conjunto, quebrou um monte de coisa. Muito triste essa história. Vamos entender essa notícia. Essa notícia foi sugerida por Gregor Brezekiewicz, Alex Mota, Tchekervara, essa pauta custou 99 satoshis, Edersena, Jandirão, Cospe, Dragão, guarda-capa do STF do Ancapistão, Lumpen, bilionário, direitos humanos dos armamentistas. Essas notícias foram sugeridas por fiscal de xereca rosa do Ancapistão, comprei meu estoque de vento com bitcoin. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, se trata de um conjunto residencial de baixa renda, daqueles que é subsidiado pelo governo, que o governo paga, compra e dá para as famílias, constrói e dá para as famílias de baixa renda, um determinado conjunto, um determinado número de famílias tinha sido contemplada. É lá em Santa Cruz do Capiberipe, no Pernambuco, são 500 casas. E já estava quase pronto, seria inaugurado agora no dia 29 de outubro. O Bolsonaro ia lá para inaugurar, para inauguração, para entregar as casas e coisa e tal. O que aconteceu? Algumas semanas atrás foi invadido pelo MST e foi invadido para o pessoal ficar lá na casa. Ficaram lá na casa. E daí rolou todo um processo de reintegração de posse e coisa e tal. E o pessoal saiu. Fizeram um acordo, saíram do conjunto e coisa e tal. Só que saíram do conjunto quebrando tudo. Olha que absurdo. Quebraram o telhado. Aqui tem um monte de foto de problema. Quebraram a vidraça das casas. Botaram fogo, não sei o que lá. Botaram fogo dentro da casa. Quebraram telha. Jogaram o poste, está vendo, em cima da casa. Para quebrar o telhado. Enfim, é realmente uma coisa absurda. É lógico que invasão e danificação de propriedade ferem a ética libertária. Não tem nem o que dizer sobre isso. É um absurdo sobre qualquer aspecto. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Me revolta muito mais a ação de você destruir um negócio só para o outro não ter. Do que você usar aquele negócio. Ou seja, poxa. Enquanto eles estavam invadindo ali para eles usarem. É antiético da mesma forma. Mas eu consigo até entender. Porque eles estavam usando aquilo ali. No momento que eles saem e quebram as coisas só para não poder deixar para o outro. É realmente uma coisa bem baixa mesmo. Na minha opinião, é realmente um absurdo isso daqui. Isso mostra realmente um problema que a gente está tendo com esse negócio aqui. E aí até cabe a pergunta. Seria isso um ato político? Porque, veja, Bolsonaro iria inaugurar esse conjunto no dia 29 agora de outubro. Estava planejada a viagem dele para lá e coisa e tal. E acabou sendo destruído lá pelo MST. Eles falam aqui movimento de esquerda. Pode ter sido algum outro movimento desses aí. Esses movimentos são todos muito parecidos. Muito ligados um com o outro. No final das contas. E, veja, eu acredito que não. Politicamente eu não vejo isso não. Me parece mais provável que tenha sido o pessoal revoltado porque não foi contemplado. E acabou invadindo lá. Porque o que acontece? Politicamente isso vai fazer bem para Bolsonaro. Vai fazer mal para Lula. Porque esses movimentos de invasão são todos associados à esquerda. Então isso vai acabar prejudicando Lula muito mais do que Bolsonaro no final das contas. E, lógico, embora isso daí vá atrasar a obra. Evidentemente a obra estava quase pronta. Já seria entregue. Vai levar mais um tempo até consertar tudo isso daí. Vai ter um custo, lógico. Mas é muito provável que isso seja resolvido em bem pouco tempo. E que Bolsonaro consiga inaugurar esse troço aí. Não é nenhum grande problema assim, né? Então, eu não acredito que tenha uma motivação política. Embora seja algo que deixa claro a visão dessas pessoas da esquerda. Da inveja. Porque a esquerda, vocês sabem, é a inveja. É a personificação. A ideologização da inveja. O fato de eles querem justamente esse negócio de... Eles focam não na pobreza. Eles focam na diferença de renda. Eles focam em quanto outros ganham mais do que você. O que não faz sentido nenhum. Só inveja justifica isso, né? Enfim. Mas não foi a única coisa que aconteceu do MST, não, tá? O MST, alguns dias atrás, invadiu a APROSOJA. APROSOJA, que é a Associação Brasileira de Produtores de Soja, lá em Brasília. Dizendo que não, fazendo um absurdo, porque soja é ruim, não sei o que lá. Foi-se inchada, olha só, comunismo mesmo. Contra a fome, por terra, não sei o que lá. E por isso eles vão lá e invadem o negócio, depredam tudo e coisa e tal. É uma coisa meio complicada de entender esse tipo de gente. Porque se você tá lutando pra você ter a propriedade de uma terra, atacar a propriedade de outra pessoa não é a melhor maneira. Você tá degradando exatamente o instituto da propriedade privada, né? No final das contas, é uma ilusão essa ideia de que a agricultura familiar resolva alguma coisa. É lógico que a agricultura familiar tem nichos excelentes que podem ser explorados. Tem muita gente que ganha dinheiro com pequenos sítios, com pequenas fazendas. Mas a verdade é que isso é uma coisa totalmente diferente do agronegócio. É outra coisa, outro patamar de mecanização, de uso da terra. Não tem como comparar uma coisa com a outra no final das contas. Se o Brasil pegasse todas as grandes fazendas do Cerrado e botasse na mão de gente do MST, pequenas fazendinhas do MST, o que ia acontecer é que esse pessoal todo ia falir, porque a terra no Cerrado requer um tipo de tratamento que é muito diferente do normal, é caro, inclusive, e simplesmente não teria escala pra fazer o que eles fazem lá. No final das contas, é uma besteira esse tipo de coisa, achar que é uma escolha disso daí, né? E lembra, propriedade privada não é questão de conveniência, de que é pra quem é melhor dar a terra, não é isso. Propriedade privada é um conceito básico da liberdade. Se você não tem propriedade privada, você não tem liberdade. Então, no final das contas, essa história toda deles aí é pelo socialismo, é pelo controle, pelo governo controlando todos os bens de produção e pronto, ferrando todo mundo, que é o que sempre acontece, né? Bom, agora, se você reparar do negócio, teve essa ação da ProSoja, teve problema lá em Pernambuco, teve a ProSoja lá em Brasília, teve alguns dias atrás o MST invadindo a Bolsa de Valores lá em São Paulo, a gente falou aqui também, e não parou aí não, teve também agora os movimentos do FNLC, o FNL, que reivindicam, invadiram fazendas nas cidades do Pontal do Paranapanema, e coisa e tal, tá o pessoal aqui com a estrelinha do PT e tudo mais, invadiram as fazendas ali naquela região, não sei o que é lá, e não foi só isso, né? O MST tá planejando invadir também fazendas da região do Ceridó, ali no Rio Grande do Norte, né? Eles falam aqui que parece que já tem grupos articulando isso nas redes sociais, que vão invadir três propriedades rurais ali da região, que estranho isso, né? Você lembra, o MST passou meio que um tempo sumido aí do noticiário, né? A gente tinha muita ocupação de terra na época do Fernando Henrique Cardoso, quando o Lula entrou, diminuiu, porque o Lula, lógico, é amigo deles, né? Ou seja, tava na cara que o MST é um braço político do PT, enquanto tinha alguém que não era de esquerda, ele fazia ataques e coisa e tal. Porém, quando veio o Bolsonaro, o MST continuou sem fazer ataques. Por que será isso, né? E o Bolsonaro falou que é porque ele armou o homem do campo, o pessoal tinha armas, não sei o que lá. Isso certamente tem alguma influência. Não tenha dúvida que a pessoa armada é capaz de defender a sua propriedade. Então, é realmente uma vantagem. Dificulta pra esse pessoal convencer pessoas a invadir fazendas, porque, justamente, enfrentar a pessoa armada é complicado. Mas existe um motivo maior por trás disso, que é justamente secar a fonte de financiamento do MST. O MST tinha o financiamento justamente com sindicatos de esquerda. Quando teve a lei do fim do imposto sindical, acabou o dinheiro dessa turma. Então, muito da paz que a gente tem hoje é porque esse pessoal, na verdade, eles são um modelo de negócio, eles têm um negócio ali, eles têm investimento, pessoas investem naquilo, e o objetivo dessas pessoas é justamente causar problemas, pautar o socialismo, mostrar coisa de problema de terra. É um investimento que é feito para questão de socialismo, né? E o que eles estão vendo, o que aconteceu, o que começou a acontecer, é justamente de eles ficarem sem dinheiro. E repara que, justamente, há um tempo atrás, eles lançaram um fundo de investimento para a agricultura familiar, olha que coisa bonitinha. Essas são as pessoas, pode acreditar, isso aqui mesmo que foi gasto dinheiro, tá? É para a agricultura familiar, para produtores que produzem e vendem em mercados do produtor. Com certeza foi para isso. E captaram um milhão no mercado financeiro, olha que coisa, né? E, curiosamente, depois disso, a gente começou a ver esses eventos de invasão, de não sei o que lá, de invadir fazenda, planejar invadir fazenda. Olha que maravilha. Alguém está financiando esse pessoal. Está evidente o caso aqui do dinheiro entrando e pautando e permitindo esses ataques da esquerda. Parabéns a quem investiu no MST aí, conseguiu piorar a situação para todo mundo, mas não tem nada não, porque tem um negócio, esse tipo de ação acaba favorecendo o Bolsonaro e prejudicando o Lula. Essa história de invadir terra nunca pegou bem para ninguém e continua não pegando bem aqui no Brasil também. Ah, mas tem gente que gostaria de ganhar uma terrinha de graça? Sempre tem, mas a pessoa se para para pensar dois segundos, ela percebe o problema da coisa. Porque se ela ganhar terra para ela, quem garante que o outro não vai ganhar dela depois, né? Não tem jeito. Propriedade privada só vale se você tem um respeito por ela. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.